E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar a verificação em duas etapas no aplicativo do Discord pelo celular. Então, a gente vai ativar essa função para você ter mais segurança toda vez que você fizer login no Discord, que basicamente ele vai pedir a sua senha, em seguida ele pede um código de verificação, que normalmente pode ser enviado por SMS ou algum outro aplicativo que você instale no seu celular. Por exemplo, Dual Mobile, Microsoft Authentics. Então, vou mostrar para vocês que é mais simples mostrando. Vou abrir o aplicativo e vou tocar aqui nesse iconezinho de perfil para a gente abrir o menu do Discord. Abriu aqui o menu, você vai acessar a categoria Conta, que é a segunda categoria que tem aqui nessa lista. Aí, você vai arrastar para baixo e você vai ter aqui, em roxo, ativar a verificação em duas etapas, em cima de usuários bloqueados. A gente toca nessa opção, você insere a sua senha e vai tocar no OK. Pronto. Agora, ele vai pedir para você baixar o aplicativo Alt, que é um autenticador, ou o Google Authenticator. Vou baixar o Google Authenticator. Agora, só toquei em cima ali, instalar, ok, instalar. Agora, eu vou abrir o aplicativo aqui e vou tocar no mais, tá? Aqui embaixo. Aí, ele vai pedir para você inserir chave de configuração. Aí, você toca ali, inserir chave de configuração, vai inserir o nome do Discord. E o código, a gente vai ter lá no aplicativo do Discord, ó. Então, aqui, ó. Vou clicar em Próximo. Agora, eu copio esse código aqui e vou colar no aplicativo aqui, ó. Colar. Agora, eu adiciono, ó. E ele vai me dar agora esse código. Eu vou copiar esse código. Toco no Próximo aqui e insiro o código. Então, é assim que você ativa essa verificação. Depois, se você faz esse passo a passo, você pode ativar a por SMS, tá? Se você quiser trocar. Mas é isso aqui, tá, galera? Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!